E olha só gente, 1h30 agora, deixa eu te fazer uma pergunta, você já almoçou? Bom, se assim como eu ainda não almoçou, que tal ir até a Expo Femme experimentar um prato diferente da feira? Vamos pra lá agora conversar com o nosso repórter, o Ederson Mores, que tá ao vivo e vai nos ensinar a fazer um prato super especial. Nos posta essa receita, Ederson, boa tarde, você tá aí só na boa, aproveitando tudo, comendo é pamonha, é x-polenta, aí agora vai ser o que? Vai ser uma panqueca de milho? Tá na mordomia, hein? É mais ou menos, né Fernanda? Boa tarde pra você e a todos que acompanham a programação do Vermais. Seria bom se fosse assim, só fazendo pauta sobre gastronomia, só fazendo isso, sem precisar ficar no sol quente e tudo mais, mas isso aí faz parte, né? Se não, seria muito fácil, né? Mas é claro, a gente gosta de falar de gastronomia e quando é novidade, melhor ainda. Esse prato, ele tem um nome diferente, cachapa, escreve cachapa, né? Mas é cachapa então que fala o nome desse prato, que é como você falou, é uma panqueca à base de milho pra as pessoas terem uma ideia mais fácil e entender como é esse prato. Mas quem vai explicar, vai trazer mais informações sobre esse assunto, já tá aqui do meu lado. É a Simone, também o Luiz e a Cláudia, eles que fazem parte da Cooperativa da Agricultura Familiar aqui do município de Xancherê. E vão trazer mais informações sobre esse assunto. O prato tá aqui em cima, aliás, depois eu vou ter que fazer o sacrifício, obviamente, tem que experimentar, né? Isso faz parte da nossa profissão. E agora a gente vai conversar com a Simone. Simone, você conversava fora do ar aqui, que a receita você não passa, mas explica um pouquinho, pelo menos pro pessoal de casa, como é que é feita a cachapa. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Então, essa receita, ela é feita à base de milho, né? A gente acrescentou alguns ingredientes, porque a origem dela, né? Por ser da Venezuela, na verdade, ela é uma origem indígena, né? É um alimento indígena e a Venezuela tem como um prato típico de lá. E aí, como lá é feito só com o milho e uma pitadinha de sal, aqui a gente acrescentou alguns ingredientes pra acentuar mais o sabor. E a gente acrescentou também os recheios, né? Diferente, que isso melhorou ainda mais, né? O pessoal tem falado muito bem, eu vou adiantar aqui, as pessoas que provaram estão gostando bastante. E tem vários sabores, quer dizer, quem gosta do doce tem o doce, quem gosta do salgado tem o salgado, é assim mesmo? Isso mesmo, a gente tem de frango, com aquele queijinho, aquele tomate, temos tomate com orégano e queijo, temos presunto e queijo, temos só de queijo, temos de chocolate com amendoim, temos de doce, geleias, produzidas pelo pessoal da agricultura familiar, né? Que está ali presente, né? Vamos mostrar aqui então pro pessoal, acho que o Mauro consegue talvez dar o detalhezinho aqui, começar a mostrar aqui mais próximo da mesa. Essa primeira aqui, ela é de quê? Essa é de tomate com orégano e queijo. Certo. Do outro lado lá é de chocolate mesmo? Essa é de chocolate, né? Um creme de chocolate que a gente mesmo faz lá com amendoim. E temos a de frango com queijo, né? Que é uma das, na verdade, é a mais pedida ali, né? Essa é que o pessoal mais gosta, né? Por ser mais saborosa, tem a carne, o temperinho, né? Dá pra sentir mais o sabor ainda do milho. Legal, bom, já já a gente vai provar, né? Estamos sem almoço e tudo mais, então a gente vai ter que provar, não tem o que fazer. Agora, Luiz, fala pra gente, é uma oportunidade muito boa de a cooperativa estar junto, estar na Expo Femme, e trazendo uma novidade, assim com certeza é um incentivo a mais pras famílias, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, e também boa tarde aos telespectadores. Isso mesmo, a cooperativa da agricultura familiar, ela sempre exala por um produto saudável, né? De origem da agricultura familiar. Então, essa é a mais recente novidade dentre as muitas que a Expo Femme tem, né? E é um lanche muito saudável, muito bom, muito saboroso. Quem provou, aprovou, né? E quem quiser vir, quem vai passar pela Femme, não vai poder deixar de conferir esse lanche que é muito bom mesmo. Bom, o pessoal tem gostado mesmo. Agora, eu vou fazer o seguinte, vamos mudar o sistema aqui, vou fazer o seguinte, vou passar o microfone pra você, e a Simone vai me dar uma força aí, você segura o microfone pra mim, vou deixar do ladinho aqui. Simone, então qual que você me recomenda? Aquela com... A de frango. A de frango aqui. Apesar que essa de tomate com queijo também é excelente. Tomate com queijo também é boa. Aliás, a gente não falou, mas tem o caldinho de cana, que é mais um produto, né? Que vocês têm também à disposição, né? Pro pessoal poder provar. Eu vou pegar um ladinho aqui. Vamos pegar o ladinho aqui pra degustar, pra saber. Enquanto isso, Luiz, enquanto pra não ficar aquele vazio, você faz o convite pro pessoal, então, que tá acompanhando a nossa programação, pra vir degustar. Faz o convite, enquanto isso eu vou provando, senão vai ficar o silêncio aqui. Ok, então tá. Então, convidar todas as pessoas, né, que vão vir visitar de Xancherê, de fora da região, que eles venham conferir, né? Nós não temos só a cachiapa, que é a novidade, mas nós também estamos servindo o milho verde, cozido, nós temos pinhão, temos o caldo de cana, e dentre mais, todos os outros produtos que a agricultura familiar produz aqui no município de Xancherê. Então, nós estamos num stand próximo ao Museu do Milho, perto do Parque de Diversões. Então, fica bem localizado, bem fácil pro pessoal passar lá e conferir todas essas delícias que a gente tem lá. E aí, aprovou o lanche ou não aprovou? Pode continuar aí, Luiz. Tá beleza ali, então tá bom. Ah, então, acho que tá aprovado, né, pessoal? A conversa tá boa, Luiz. Pode continuar aí, encerrar também a programação. Então, Fernanda, se você quiser provar a cachiapa, você vai ter que vir aqui pro Parque de Exposições Ovilho Bortoluzzi e aproveitar. Então, tá o convite aí pra toda a região, pra todo mundo vir pra cá. Eu não vou nem encerrar a entrevista aqui com o microfone na mão, porque é melhor ficar com o garfo e a faca aqui. Forte abraço, obrigado pela participação, tá bom, pessoal? Vem pra cá, Fernanda. Vem provar.